Música Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Pink E estou chegando aqui no supermercado Carrefour em Natal Para filmar para vocês toda a Páscoa 2022 Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal Ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram Lá eu sou o arroba LadyLidyPink e vamos lá! Música Olha só que linda pessoal, essa caixinha da Lacta Ela vem trufas de quatro sabores diferentes São trufas recheadas Aqui é a linha Criando Laços Custa R$ 23,90, tem 138 gramas Vem trufas no sabor Intense Ao leite, caramelo e óleo Eu vi que essas trufas estavam sendo servidas, né? No quarto do Líder, lá no Big Brother E eles amaram, fiquei louca para provar E olha só pessoal, por R$ 43,90 Tem aqui uma infinidade de ovos grandes Todos da Lacta e todos maravilhosos Tem o Sonho de Valsa Que ele é idêntico ao Bumbum Sonho de Valsa Por fora ele tem a casquinha ao leite E por dentro ele tem o mesmo sabor do recheio Ele é incrível, né? Tem 357 gramas Aqui tem também o ovo bis Que também é incrível Tem 318 gramas Todo ao leite E tem também os bites, ó Que fazem o mesmo sabor do biscoitinho Que tem no bis E aqui ainda o diamante negro também Que é um chocolate ao leite crocante E tem 300 gramas Esses aqui estão maravilhosos Por R$ 62,90 tem aqui ovos de super-heróis Mulher Maravilha e Batman Então pra quem curte aí, ó O da Mulher Maravilha Ele vem com um bracelete Que desbloqueia um filtro digital Bracelete dourado Com o símbolo da Mulher Maravilha Muito legal, né? E tem também o do Batman Que ele vem com porta celular Que ativa o bate-sinal E também desbloqueia o filtro digital Tá certo? Esses daqui são ao leite E tem 166 gramas Gente, olha que legal aqui Que eles fizeram o nome Lacta Todo de caixas de bis Ficou o máximo, né? Amei Muita gente gosta de presentear na Páscoa também Com caixas de bombons Com barras de chocolate Então vou filmar pra vocês também, tá? A caixinha de bis Tá custando R$ 5,29 Ela tem 126 gramas E tem a opção do bis original Ao leite E tem também o bis branco E aqui a caixa de bombons Lacta favoritos Com todos os tradicionais chocolates Que a gente ama Sonho de valsa Oreo Diamante negro Ouro branco E também especial da Barbie Que vem com conteúdo interativo da Barbie Para celular, tá certo? Não vem brinquedo dentro da caixa Essa daqui custa R$ 11,19 E pelo mesmo valor de R$ 11,19 Tem também a Lacta Favoritos Temática do Hot Wheels Com conteúdo interativo do Hot Wheels E aqui todas as barras de chocolate Estão custando o mesmo valor, tá pessoal? Barras de 90 gramas Temos aqui a laca com diamante negro Olha só Misturando aí o chocolate branco com o preto Deve ser incrível Amo esses dois chocolates Todas essas barras, gente Custam R$ 5,29 Tem também a opção de laca com Oreo Chocolate branco com biscoitinho Oreo Por dentro Tem também a Shot Chocolate ao leite com amendoim Tem ainda diamante negro Que a gente já conhece Chocolate crocante ao leite E também o ao leite tradicional Sou apaixonada por esse Música Por R$ 65,90 Temos os ovos de páscoa Tripla camada da Lacta São todos ovos trufados E vários sabores maravilhosos Vamos começar pelo tripla camada Cheesecake de morango Gente, olha que delícia Todos esses aqui tem 320 gramas, tá certo? Esse primeiro Ele tem o chocolate branco laca Tem um recheio cremoso E também inclusões de biscoito de morango Perfeito, né? Aí tem também o tripla camada Oreo Que é o chocolate ao leite Com recheio de chocolate branco E biscoito na casca Perfeito, né? Então, ó Chocolate ao leite Recheio cremoso E também as gotinhas de biscoito E aqui temos o tripla camada Avelã Muita gente ama avelã, né? Deve ser incrível também Ovo de páscoa de chocolate ao leite Com recheio de avelã na casca Então vem o chocolate ao leite O creme de avelã E também pedacinhos de avelã Música Agora vamos ver o ovo temático da Barbie Ele é o tradicional lacta ao leite 166 gramas E vem também com uma Barbie fada Com três asas diferentes, pessoal As asas são feitas de papel, tá certo? Olha que linda Tá custando R$ 62,90 Pelo mesmo valor Tem também o ovo Hot Wheels Que tem a mesma gramatura Também é ao leite E vem com um carrinho Com rodas que brilham no escuro Olha aí Super radical Aqui tem também o laca Pra quem ama chocolate branco Ele tem 175 gramas Super tradicional, né, pessoal? Custa R$ 32,90 Agora eu vou filmar pra vocês O ovo lacta tradicional 170 gramas de chocolate ao leite Esse aqui tem o mesmo sabor Da barra tradicional de chocolate E tá custando R$ 32,90 E aqui temos também o Oreo Ele tem 257 gramas Ele tá custando, gente R$ 32,90 Olha só como ele é Ele tem a casquinha ao leite E por dentro o creme que recheia O biscoito Oreo Muito legal, né? Aqui temos mais um ovo Esse aqui é o Sonho de Valsa De 277 gramas Eu já filmei pra vocês O tamanho maior também, né? Que tava R$ 43,00 E esse tamanho médio Tá custando R$ 32,90 Também E aqui um ovo de Páscoa Que eu amo de paixão Que é o Ouro Branco Gente, é muito gostoso esse ovo Ele tem o exato sabor do bombonzinho Por fora é a casquinha branca E por dentro aquele recheio de chocolate Ao leite do Ouro Branco Incrível, né? R$ 359 gramas E tá custando R$ 43,90 Por R$ 76,90 Olha esse ovo gigantesco O Lacta Favoritos Que tem a casquinha ao leite E por dentro tem vários bombonzinhos Como se ele fosse uma caixa de chocolate Vem Ouro Branco Diamante Negro Bis Laca Sonho de Valsa Five Star Incrível, né gente? E pelo mesmo valor de R$ 76,90 Tem também o gigante de R$ 500 gramas Meio a meio, tá? Laca com diamante negro Perfeito também O diamante negro tem na versão menor também De R$ 176 gramas E tá custando R$ 32,90 Por R$ 39,99, pessoal Tem aqui um ovo do próprio Carrefour Que é o ovo temático do Bob Esponja Que vem com esse copo exclusivo Achei super fofinho, ó O copo tem água e tem peixinhos boiando na água Muito legal, né? Traz essa sensação aí de fundo do mar E é um ovo ao leite de 100 gramas O primeiro copo que eu mostrei pra vocês do Bob Esponja Era o copo amarelo, né? Da cor do Bob Esponja Mas tem também um copo azulzinho, ó Da cor da água do mar Legal, né? Custa o mesmo valor, tá gente? De R$ 39,99 Olha o copinho como é Aqui, pessoal, tem também vários ovos da marca Carrefour Todos esses ovos estão custando R$ 26,99 E todos eles têm 160 gramas, tá bom? Vamos começar pelo tradicional ao leite com crocante Incrível, né, gente? Eu amo crocante Me digam aí se vocês também são do time de ovos crocantes É esse aqui vermelhinho, tá certo? Aqui ao lado tem um outro sabor também Que é esse outro amarelinho Que ele vem de chocolate ao leite com amendoim Então pra quem curte aí amendoim Tem essa opção também E por dentro, ó Ele vem também com chocolatinhos menores No mesmo sabor Temos aqui mais um tipo de chocolate Esse outro com a embalagem roxinha Que é esse aqui Olha só Ovo de chocolate ao leite Com rolinhos de wafer de avelã na casca Então esse aqui é chocolate com avelã Deve ser uma delícia Aqui mais um sabor Que é o de Cooks and Cream Amo Cooks and Cream Esse aqui é chocolate branco Com biscoito na casca, tá? E os tabletinhos internos também Todos eles vêm com tabletinhos por dentro E o último Que é esse aqui, ó No azul mais escuro É apenas ao leite Por aqui tem a caixa de bombons da Nestlé Ela vem com 15 bombons de 11 variedades diferentes E tá custando R$9,25 É uma caixa de 251 gramas, tá bom? Vem o Sensação de Chocolate com Morango O Smash, que tem Caramelo Charge, Lolo, Prestígio Tem também Alpino, Choquito O Classic, Galac, Soufflé E também Negresco Maravilhoso, né? Agora chegamos aos ovos de Páscoa Talento da garota São super tradicionais também, né? Temos aqui o Talento Vermelho Que ele tem chocolate ao leite e avelãs Ele tá custando R$49,99 Tem 350 gramas Por R$49,99 Tem também o Talento Verde Que ele é de chocolate ao leite Com castanha do Pará Mesma gramatura, tá, gente? 350 gramas Por R$49,99 Tem também o novo Talento Olha só O Talento de Caramelo Salgado Com chocolate 50% Cacau Caramelo Salgado É um sabor que está super em alta, né, pessoal? Por R$39,99 Tem também o ovo da Páscoa Garoto Crocante Que tem 215 gramas Mostro já aqui na loja pra vocês E o Garoto Tradicional ao leite Tá custando R$39,99 Tem 185 gramas E aqui estão eles, ó O Garoto ao leite Que ele é amarelinho, assim, com marrom E aqui também o crocante Amo esse chocolate crocante O chocolate muito amado também é o Kit Kat, né, pessoal? Ele tá custando R$49,99 E está aqui, tá? É um ovo grande Ele tem 332 gramas E o Kit Kat branco, pessoal Ele tem uma promoção muito legal por aqui Que na primeira unidade você paga R$39,90 Mas se comprar dois ovos Sai cada um por R$29,99 Ou seja, tem um desconto de 50% Na segunda unidade do produto, tá? Ele tem 227 gramas Have a break Have a Kit Kat Temos aqui também o Nestlé Zero adição de açúcares Então, pra quem é diabético Uma excelente opção de chocolate ao leite Tá certo? Ele é embalado à mão E ainda vem uma embalagem 100% reciclável Muito legal, né, pessoal? Custa R$49,99 Aqui ao lado Temos outra opção do Nestlé Zero adição de açúcares Só que esse aqui é zero glúten Zero lactose E também 55% cacau Então, quem prefere um chocolate com um percentual maior de cacau Quem é intolerante à lactose, né? E também diabéticos Essa aqui é uma outra excelente opção Também é uma embalagem 100% reciclável Embalada à mão Custa R$49,99 também E pelo mesmo valor Temos ainda aqui o Alpino Esse aqui é a cara da minha mãe Ela ama de paixão Ele tem 337 gramas, tá, pessoal? Chocolate ao leite Já esse outro aqui é a cara do meu pai Meu pai ama coco Então, temos aqui o Prestígio, né? Chocolate ao leite Com os bombonzinhos de coco Custa R$39,99 Tem 207 gramas O Nestlé Classic Tá custando R$39,99 Também, pessoal E esse aqui tem 207 gramas A mesma gramatura do Prestígio Temos ainda aqui O chocolate branco da Nestlé Que é o Galac Amo Galac Acho simplesmente delicioso E ele custa R$39,99 Ele tem 185 gramas Olha aqui E a caixa de bombons Garoto Garotices Ela vem com 16 bombons, tá? Tem o crocante Tem serenata Batom 250 gramas Tá custando R$9,29 E o serenata E o serenata de amor Que é o clássico Aí da garoto Né, pessoal? Ele tá custando R$39,99 A versão de 196 gramas Por R$27,99 Temos aqui O ovo da Tortuguita Esse aqui é da marca Arcor, né? Vem uma tortuguita de baunilha Aqui dentro E ele é feito de chocolate Ao leite Tá certo? Aqui tem também Outro sabor da Tortuguita Olha só Esse aqui é o vermelho Custa R$27,99 Também Ele é com a Tortuguita De brigadeiro Então Vem a Tortuguita internamente E também é um chocolate ao leite E tem 120 gramas Assim como o anterior Que eu filmei pra vocês Por R$33,99 Temos aqui Mais um modelo de ovo De 120 gramas Ele vem com uma miniatura Tortuguita Disponível em duas cores diferentes Roxo E azul E vem de forma sortida Aqui dentro Mas dá pra gente ver Esse aqui, por exemplo É o roxinho Tá certo? E aqui Temos também Outro tipo de ovo Também da Tortuguita Tá certo? Que é esse outro aqui Olha só Também vem com as miniaturas Tá? O outro que eu filmei pra vocês Era chocolate ao leite E esse daqui É de chocolate branco E aqui dentro A miniatura Azuzinha Por R$39,99 Temos aqui o ovo Surpresa magia Que ele é de chocolate branco Com crocantes de morango Pessoal E também cheio de confetes Por dentro Tá? É esse ovo aqui Olha como a estética dele É linda Cheio de flores Todo cor de rosa Lindo, lindo, lindo Né? E temos aqui O outro ovo Que é o ovo Surpresa Ao leite Dino eggs Que ele vem com ovinhos De dinossauro Olha que legal Pessoal Chocolate surpresa Ele tem uma vibe Bem retrô Né? Porque ele existia Antigamente Parou por um tempo E agora voltou Tá certo? E aqui É o ovo Dino eggs E ele tem 172 gramas Por 32,09 Temos aqui O ovo Batom De 172 gramas Ele é o ovo Barons Olha só Que legal Pessoal Maravilhoso Né? Super tradicional E tem uma coisa Muito legal Nesse ovo Que ele tem Tipo recortes Na casca do ovo Que você pode Cortar pedacinhos E comer Os seus pedacinhos E degustando Compartilhar Também Quero até mostrar Pra vocês Aqui a estética O ovo Ele é como se tivesse Vários Várias divisões Pra você Ir recortando Os pedacinhos Do seu ovo Tá? E tem também A opção Batom Colors Tá? 39,99 Tem 160 gramas E ele vem Com confetes Além do chocolate Ao leite Tá bom? Então aqui está ele O batom Colors E por 27,99 Tem também Mais um ovo Da Tortuguita De 120 gramas Tortuguita Com confeitinhos De chocolate E chocolate Ao leite Por 74,99 Temos aqui O ovo Da Tortuguita Com headphones Tá pessoal? Ele tem 100 gramas E é esse ovo Aqui Ao leite Com a carinha Da tartaruga Bem no centro E os fones Também São temáticos Da Tortuguita Olha que fofinho A Tortuguita Tá um Então tem a opção Do fone Roxinho Com amarelo No outro fone Tem escrito Tortulovers E tem na opção Branco Também O headphone Branco Tá? O chocolate É ao leite Também Mas o headphone É de outra cor Então dá pra vocês Escolherem A sua cor favorita Gente Agora veremos Vários ovos Que todos eles Estão o mesmo valor Tá bom? São ovos Que custam 54,99 Começando por esse aqui Temático Do Authentic Games Olha só Ele é de chocolate Ao leite Da Arcor E acompanha Um copo Porta snack Então tem a parte De copo E tem a parte Inferior Que dá pra guardar Também um lanchinho É um ovo aqui De 100 gramas E é dessa forma aqui O brinde Que vem no ovo Tá certo? Agora Iremos para o nosso Próximo ovo Que custa o mesmo valor De 54,99 Que é esse aqui Da Patrulha Canina Esse aqui tem 100 gramas É um ovo de chocolate Ao leite E você ganha A miniaturinha aqui De um cachorrinho Que pode ser No modelo Da Sky Ou no modelo Do Chase Por 54,99 Mais um ovo Temático Da Arcor Que é esse aqui Free Fire Tá? Ele vem com uma caneca Com tampa E um ovo de chocolate Ao leite De 100 gramas A caneca É essa daqui Olha que legal O modelo dela Amei Agora vamos para a nossa Próxima opção Que custa o mesmo preço Que custa o mesmo preço Pessoal Que é o de novo Ele vem com um dinossauro Articulado E o ovo É de chocolate ao leite Exatamente uma lanterna Dos aventureiros Olha só Essa lanterninha aqui Tá certo? Teremos agora Mais um modelo De ovo de páscoa Que custa o mesmo preço Esse aqui é temático Da Marcha E o Urso Vem com uma boneca Marcha Articulada O ovo é de chocolate ao leite 100 gramas E olha a bonequinha Aqui Também E para fechar O último ovo Nesse mesmo valor Temos aqui O ovo Unicórnio Tá? Esse aqui É um ovo de chocolate Branco E vem com Confeitinhos E o brinde dele Pessoal É um potinho De slime Tá certo? Ele tem 100 gramas E o slime Está disponível Em três cores diferentes No pink No azul E no roxo Por R$27,99 Temos aqui Um ovo Esse aqui É o Bombom Sabor Beijinho Tá? Ele vem com Bombomzinho De beijinho Internamente Tem 150 gramas Pelo mesmo valor Temos mais Um ovo de páscoa Por aqui Tá certo? Esse aqui É o bombom Morango Então ele é sabor Morango E creme O bombomzinho Que vem internamente E tem 150 gramas Também Agora iremos Para mais um ovo Esse aqui Com confetes Tá certo? Da Arco Tá custando R$33,99 Ele é o ovo temático Do Rocklet Tem 205 gramas Tem 205 gramas Por R$33,99 Temos também O ovo Arco Zero lactose Então quem é intolerante Tem essa opção aqui Ele tem 150 gramas E aqui Mais um tipo de ovo Por R$27,99 O ovo tradicional Ao leite De 150 gramas Por R$10,99 Tem um ovo de Páscoa Tortuguita Pequenino Ó Dá pra ouvir aqui Que ele tem confetes Internamente Ele tem 45 gramas Aqui tem um ovo pequeno De 50 gramas Custa R$7,99 É o ovo de Páscoa Divino Vício Bubu E as Corujinhas Ele é um ovo sabor chocolate E vem com uma tatuagem Com glitter Da marca Divino Vício Tem também esse outro ovo De Bubu E as Corujinhas Vem com uma miniatura De montar Tá certo? Em EVA Ele tá custando R$15,95 E aqui ao lado Mais um ovo da marca Esse aqui tem 80 gramas Tá custando R$15,99 Tá? E olha só Esse aqui é sabor chocolate E vem com animais Que crescem na água Agora um ovo temático Do Chaves Com miniatura 3D Do Chaves Ele tem 80 gramas E tá custando R$15,95 Por R$30,95 Temos mais um tipo de ovo aqui Da marca Divino Vício Que é esse ovo aqui De coco Tá? Que ele tem a casca recheada Então ele tem a casca de chocolate E um recheio interno Sabor coco Ovo aqui de 300 gramas Agora temos aqui Uma opção de ovo Ao leite Tá certo? Tá custando R$14,95 Que é o ovo pequeno Esse aqui tem 140 gramas Tá certo? E esse ovo ao leite Ele tem também Na versão maior Que é o dobro do tamanho Tem 280 gramas Tá custando R$29,50 Que é esse outro aqui Então é o dobro do tamanho Agora mais uma opção De sabor diferente De ovo da Páscoa Custa R$29,50 Esse aqui é o Divino Mio Ele é chocolate branco Com castanha de caju E amendoim Pessoal Tem 240 gramas Tá? E agora Outro ovo Por aqui também Esse aqui com A embalagem toda no pink Tá custando R$30,95 Esse aqui É o ovo Desejo Ele vem com Casca recheada Tem 300 gramas Tá? Ele é sabor chocolate Com recheio De amendoim E também Esse outro ovo aqui Esse verdinho Ele tá custando R$29,50 É um ovo de chocolate Ao leite Crocante Com castanha de caju E amendoim Por R$29,85 Olha esse ovo Que fofinho Gente Vem o ovo da Páscoa De 50 gramas E ganha também Um copão De 600 ml De capacidade E ele tem Tampa também E é temático Da Páscoa Da Bubu E as corujinhas Tá certo? Muito, muito fofo E aqui embaixo Outra opção Tá? Que também Vem o ovo de Páscoa De 50 gramas Também de chocolate Ao leite E o copão De 600 ml Com tampa Ele é temático Do Popeye Tá custando R$29,85 Tem ainda Também Pelo mesmo Valor O temático Do Chaves Vem o copão Do Chaves E também O ovo de chocolate 50 gramas E olha só Gente Aqui mostra melhor A imagem De todos os brindes Que eu filmei Nos ovos Da Arcor Pra vocês Olha só O copo Com tampa Da Free Fire Muito, muito legal Né? Canequinha com tampa Os slimes De unicórnio São esses daqui Lindos A lanterninha Dos aventureiros E também O dinossauro Articulado Tem ainda aqui As tortuguitas Miniaturinha São essas Tem aqui Os headsets E headphones Da tortuguita Temos também A marcha Articulada O copo Porta Snack Authentic Games E também O boneco Projetor Da Patrulha Canina Olha por aqui Também Os mini Alvinhos De Kit Kat Que legal Essa embalagem Tem 90 gramas E tá custando R$19,99 Aqui tem também Os mini Alvinhos De alpino Ao leite 90 gramas Tá custando R$19,99 Aqui tem também Um mini Coelhinho De chocolate Do alpino Olha que fofurinha Pessoal Tá custando R$9,99 Tem 60 gramas E olha que fofura O kit De coelhinhos De chocolate Do Kit Kat Tem 87 gramas E são 3 coelhinhos De 29 gramas Cada um Pessoal Esse kit Custa R$9,99 O coelhinho Vende também Na versão individual Esse aqui Custa R$3,99 Então sai bem Mais caro Se a gente fosse Comprar 3 Desse daqui Daria R$12 E aqui 3 Sai por R$10 Então a gente Economiza R$2 Né gente E aqui Uma caixa De bombons Kit Kat Edição Limitada Que é a Celebrek Tem 200,4 gramas E são 12 chocolates De 16 gramas Tá Vem a versão Do chocolate gold Que ele é um chocolate branco Com caramelo Tem o branco tradicional E tem também O chocolate Ao leite Que é esse aqui Milk Muito legal Né Essa caixa Tá custando R$14,99 E ela é uma caixa presenteável Tem de para E então pessoal Esse foi nosso vídeo Da Páscoa 2022 Aqui no Carrefour Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigada Por assistir Deixem aqui Nos comentários Qual é o seu ovo favorito Qual ovo você gostaria De ganhar de presente Ou que você vai Se presentear Né Nessa Páscoa 2022 Muito obrigada Por assistir Curtam Compartilhem Até a próxima E uma feliz Páscoa Para todos vocês E uma feliz Páscoa